Vem que vem, vem com o manto do Mengão Levanta os braços, levanta os braços O Flamengo é tricô e a vitória tá no meio de LED De sonoras no manto do Mengão sem freio No manto do Mengão sem freio, tô sem freio, tô sem freio No manto do Mengão sem freio Levanta os braços, levanta os braços Pra vitória com a nação na arquibancada Quando a bola entrar no gol, só se vê mal levantado O Flamengo é tricô e a vitória tá no meio de LED De sonoras no manto do Mengão sem freio No manto do Mengão sem freio, tô sem freio No manto do Mengão sem freio